Bom dia, amores! Bom dia não, né? Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Iniciei falando bom dia, gente, porque aqui tá de manhã ainda, né? Deixa eu falar com vocês, estou iniciando esse vlog hoje, é uma quinta-feira, hoje as crianças não têm aula, então eu vou aproveitar e vou levar Joshua e Felipe pra fazer uma consulta, mas é consulta de rotina, é porque eles estão fazendo esportes na escola, e aí eles precisam apresentar um exame do médico, falando que eles estão bem pra continuar fazendo esporte e tudo mais, então vou estar levando eles lá no médico pra fazer esse exame assim, rapidinho, e vou estar compartilhando com vocês aqui um pouquinho dessa nossa rotina de hoje, e olha só, começaram os preparativos pra pintar aqui em casa! O Zé está trabalhando lá fora, e eu vou mostrar pra vocês, já tá bem adiantado, vou levar vocês lá comigo, pra vocês verem, estava aqui, ó, tomando meu café, e vamos lá, gente! Hoje eu também vou, tenho que fazer meu cabelo e fazer minha unha, gente, a minha unha do Brasil, ela tá durando, olha, o esmalte, esmalte bom esse, viu? Porque olha só, até hoje não descascou, não descascou muito, só um pouquinho. Aí hoje eu vou lá pra fazer a unha do pé da mão, e vou aproveitar também de tarde, né? E vou dar uma hidratação no meu cabelo, vou passar no salão da minha amiga Priscila, e dar uma hidratada no meu cabelo. Agora vamos lá fora, que eu vou mostrar pra vocês os preparativos pra pintar a casa. Gente, não vejo a hora de pintar logo essa casa, pra gente começar a colocar as luzes, né? Porque nós temos as luzes, falta só a casa ficar pronta, só a pintadinha, pra gente poder decorar, e ela ficar linda! Olha aí, gente! Já lavou a casa, deu o pressure clean, né? Lavou tudo, pode ver que tá limpinho, ó. Limpinho, tudo limpinho, limpinho, limpinho. Ó, aí tá passando aquele negócio ali, que precisa passar antes de pintar. O que que é isso aí que você falou que era? Condicionador. Condicionador pra? Pra tinta pegar melhor. Condicionador pra tinta pegar melhor. Pra tinta segurar melhor na parede. Ó, aí tem que passar em tudo. Ui! Porque com o tempo aparente fica saindo desse aqui, né? Aqui não vai sair porque tá novo. Mas lá em cima ela já tá pintado? Aham. Você passa a mão, sua mão fica assim, né? Entendi. Tipo um cal. Hum, aí isso aí vai proteger, a tinta vai durar mais. Ótimo, ótimo. Olha aí, gente. Que dia lindo que tá hoje. Olha isso. Nossa, lindo, lindo demais. Pra cá tá nublado, ó. Pra cá tá bem nublado. Pra cá tá menos. Acho que vai chover do que aconteceu. Vixe! Vai chover. Aí chover, né? Não tem como continuar com os trabalhos aí da pintura. Dos preparativos pra pintar. Subindo pra fazer lá em cima agora. Que perigo, minha gente. Que perigo. Ó. E o Joshua agora que tá... Gente. Tá mesmo. Não. Para. O que é isso? Para. Ele tá levantando o pé, gente. Você tá quase, filho. O Joshua agora, gente, quer que quer me passar na altura. Mas tá praticamente... Deixa eu ver. Do meu tamanho. Não, filho, sério. Fica retinho. Vamos virar. Vira. Vira. Filho, falta pouquíssimo pra você passar a mamãe. Porque também, ó. Ó. Mas falta pouco. Eu acho que até no Natal você passa, mamãe, viu? Tá sonhando, gente, me passar. Mas, realmente, ele tá muito grande. Esse menino cresceu demais, ó. Ó lá. Tá vendo? Peguei no flagra. Para com isso, menino. Estamos aqui na clínica. Esperando sermos chamados. Já tem umas meia hora que a gente tá aqui. Conseguimos ser atendidos. Josh tá lá fazendo exame de vista. Daqui a pouco ela vem chamar o Felipe. E demorou pra gente ser atendido. O Nick teve que ir pra escola dele. Já tem bastante tempo que nós ficamos aqui esperando. Aí, o Nick teve que pegar um Uber, né? Eu ia deixar ele lá na escola. Mas, ele teve que ir de Uber. Porque ele vai fazer um projeto lá hoje. Agora, vai o Felipe. Como é que foi? Tudo bem? Acabou que eu perdi o horário da minha unha. Ai, tive que desmarcar. É tão ruim, né? Quando a gente tem que desmarcar assim. É... Em cima da hora, gente. Não gosto. Mas, não teve jeito. Nós estamos aqui já deve ter umas três horas já esperando ser atendido. Porque chegou duas emergências e passou na nossa frente. Aí, eu perdi o meu horário da unha, né? Remarquei com ela. Aí, depois, saindo daqui, vou deixar as crianças lá em casa. E vou ir pra fazer o cabelo. Porque eu acho que pelo menos o cabelo vai dar pra... Pra eu fazer hoje. E minha unha tá precisando, gente. Olha isso. Como é que eu vou fazer? Eu vou tirar o esmalte. E vou esperar, né? Porque eu remarquei com ela pra segunda-feira. Amores, ficamos um pouquinho só fora de casa. E, gente, tá ficando muito lindo. Que lindo. Olha, meninos. Mas, depois, eu vou mostrar pra eles como que tá ficando. Tá ficando muito lindo, gente. Vocês me ajudaram tanto na sugestão de cores pra pintar aqui em casa. Muito obrigada a todo mundo que sugeriu essa cor. Eu amei demais. Tá ficando a coisa mais linda. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Olha que lindo que tá ficando, gente. Ó, aqui tudo pintado de cinza já. Tá pintando lá a parte branca, ó. E ali é a proteção do furacão, né? Vocês sabem, né? Quando vem o furacão, a gente fecha aquilo ali pra nada quebrar o vidro da janela. Pintando. Eles tão pintando de branco. Nossa, vai ficar lindo, lindo demais. Bom dia, amores. Hoje é outro dia, gente. Olha quem veio tomar banho e tosar. O cookie. Eu trago ele aqui, onde é a clínica veterinária dele. Aqui eles também têm tosa e banho, né? Então, eu venho pra trazer ele pra tosar e tomar banho. E hoje também ele vai tomar vacinas. Eles vão atualizar as vacinas que ele precisa, né? O bom que aqui tem a ficha completa dele. Então, sempre que tá vencendo alguma vacina, eles já ligam pra marcar e tudo mais. E aí, eu vou deixar ele aqui. Ele vai tomar as vacinas. O médico vai dar uma examinadinha nele. Toma banho e tosa. Depois eles me ligam pra eu vir buscar. E hoje amanheceu o dia com um toro, gente. Agora que parou. Mas tava chovendo muito mesmo. Ó. Tá vendo? Alagado ali no estacionamento. Choveu muito hoje de manhã. Eu acordei com aquele barulho gostoso de chuva. Achei que levantar cedo não teve jeito, né? Mas é isso. Deixei o cookie lá. Aí daqui a pouquinho eu volto. Na hora que eles ligarem eu volto pra buscar ele. Passando em frente à escola, tá vendo? A luz tá piscando. Tem que passar bem devagarzinho. Limite máximo 20 milhas por hora. Fica uma pessoa aqui, ó. Cuidando do trânsito. Tem outro lá do outro lado também, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tem outro lá do outro lado, tá vendo? Essa não é a escola das crianças, não. Essa daqui é outra escola. Olha os ônibus lá. Tchau. 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 branco, principalmente aqui na frente, ó. E, nossa, a gente ficou muito macio. Agora, a unha, não consegui ir lá fazer, porque nós demoramos muito lá na clínica, né? Eles demoraram muito pra nos atender. Então, acabou que eu perdi meu horário da unha. Mas fazer o quê, né? Faz parte. O importante é que as crianças tá tudo ok, graças a Deus. Estão ótimos, podem fazer esportes à vontade. E levar o papel pra escola hoje, né? Pra mostrar lá, porque eles precisam levar o papel assinado pelo médico então, tá tudo certo, graças a Deus, né, gente? E é isso, amores. Estou finalizando esse vídeo por aqui. Daqui a pouquinho já começar a gravar outro vlog pra vocês. Eu espero muito, de verdade, que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela companhia de vocês, por me permitirem estar na companhia de vocês também. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Vocês são incríveis. Queria muito um dia poder encontrar cada um de vocês e dar um abraço muito, muito apertado mesmo. em forma de gratidão, tá bom? E é isso, meus amores. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!